O que fica bem claro nesse momento é que esse processo de autoconhecimento proporcionado pelo descondicionamento que ocorre através do amadurecimento da observação passiva não reativa, nós vamos conhecendo a estrutura pela qual nós funcionamos, pela qual nós sempre funcionamos desde a mais tenra idade, de uma maneira muito profunda, tirando qualquer negação daquilo que é visto. É um processo em que você acaba sendo brutalmente honesto com você e vendo a realidade, derretendo a autoimagem que nós criamos e nós que sustentamos durante tanto tempo uma autoimagem, uma autoimagem totalmente falsa, a gente acaba vendo o que nós realmente somos, como que nós funcionamos através de uma base calculista, interesseira, egocêntrica, autocentrada mesmo, pela qual acabou adulterando a nossa realidade, bem como a realidade de todo mundo que a gente acabou entrou entrando em contato, por ausência de inteligência amorosa, integrativa, por ausência de lucidez, por ausência de autonomia psíquica. Então, esse ponto aqui, ele deixou claro e não tem mais como negar todas as dependências que nós criamos, todas as formas pelas quais nós adulteramos a nossa realidade e a realidade de terceiros. Como sempre funcionamos, buscando a satisfação dos nossos instintos naturais que foram degenerados pelos condicionamentos, buscando isso de uma forma neurótica, doente, infectando a realidade de terceiros. Isso está muito claro. E aí, o que ocorre? Você olha para as circunstâncias da sua vida hoje, olha para tudo que antes fazia sentido, não faz mais sentido e percebe que não consegue encontrar um real sentido na sua existência, percebe que não sabe como sanar todas essas situações que você criou através de um modo inconsciente e inconsequente de ser. Falta clareza, falta lucidez, falta saber como lidar com tudo isso de uma forma lúcida, madura, consciente, que produz integração tanto para si como para todos. Então, permanece ainda esse estado em que você percebe a própria estrutura, a própria estrutura se percebe ainda confusa, ainda com cálculo, ainda com medições. Ela não sabe qual é a verdade que liberta, ela não tem isso ainda. Então, a gente percebe a necessidade da manifestação disso, porque continuar agindo em cima do cálculo inseguro e contraditório foi o que a gente sempre fez, foi assim que nós funcionamos a vida inteira. E é a insanidade fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, é nisso que a gente fala que não há o que fazer no momento. No momento é você observar, não tem mais como negar tudo isso. Isso fica bem claro para você e também, quando possível, a gente deixa isso bem claro para todos que estão envolvidos conosco e que entendem esse processo. Não adianta falar isso para quem não está no processo, que, pelo amor de Deus, eles vão vir massacrando você, vão vir com 500 pedras. Mas dentro da possibilidade você coloca isso, faz a reparação e deixa bem claro para aqueles que você tocou de modo inconsciente, inconsequente. E não sabe o que é que pode ser dessas situações que foram criadas sem esse olhar autocentrado. Será que pode haver uma maneira diferente de lidar com todas essas circunstâncias sem um cálculo autocentrado? Então, não há essa resposta ainda. Então, enquanto não há uma resposta certeira, um A é isso, é continuar observando, levando essas situações com bastante autenticidade, com bastante veracidade ali. As nossas escolhas não foram feitas com base numa lucidez e no amor. Nada disso. Elas foram feitas em cima do cálculo autocentrado. Elas foram em cima de buscar pela satisfação dos instintos degenerados e de tentar atender as expectativas descabidas do meio no qual a gente vivia. Então, nada foi feito de forma consciente, de forma movida por algo que, que está fora do cálculo do autointeresse, que a gente talvez possa usar a palavra amor para definir isso. Então, nós desconhecemos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso. Hoje, o que nós sabemos é a realidade dessa estrutura aqui, como que ela funciona e que, pela observação passiva não reativa, a gente está conseguindo deter ela, mas quase sempre as recaídas dela. E o viver só dentro dela também se torna extremamente cansativo. Por isso que precisa ocorrer uma mutação psíquica que nos proporcione a capacidade de receber, de perceber, de receber, de sentir e de interagir de forma diferente com tudo o que é. Então, aqui é natural que haja essa inquietude, porque nós estamos dentro da estrutura ainda, dessa mente adquirida, com base no medo, com base no cálculo. Então, essa própria mente adquirida se viu observada, se viu percebida em seu movimento. E ela mesmo desconhece uma maneira diferente de ser. Então, a única coisa que dá mesmo é para ficar observando todo esse degladiar, esse revirar-se da própria estrutura, que não sabe agora como solucionar o seu viver, que não sabe como encontrar uma nova forma, uma nova maneira de se relacionar com tudo o que lhe cerca, que não sabe uma maneira diferente de sentir, desconhece um estado de bem-aventurança. Então, o que a gente pode ver é, como disse o Confrade no áudio anterior, ficar vendo esse colapso assistido da estrutura, vendo todas as imagens que ela lança, pegando isso de momento ao momento. Interessante perceber hoje que isso sempre ocorreu, mas a gente se identificava com essas imagens e era inevitável os grandes fluxos de ansiedade, de depressão que nós tivemos durante a vida e de reações extremamente neuróticas, que só produziram mais um viver neurótico. Então, hoje o que dá aqui é ficar observando tudo isso e não entrar nesses jogos, nesses enredos, porque não tem clareza, não tem lucidez. Então, é mais ou menos o arquétipo dos cristãos. Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Em outras palavras, enquanto vivendo na observação passiva não reativa, aguardamos a vinda dessa clareza de percepção da realidade, dessa clareza que possa apresentar um real sentido para a nossa existência. uma percepção maior da realidade, um poder superior de observação que nos proporciona a ação correta, o sentido real, a direção real do nosso viver. Cabe nesse momento, então somente observar as constatações que a estrutura vai tomando de si mesma, de momento a momento, como ela vai se percebendo cada vez mais em sua maneira de agir, perceber também todas as sugestões que ela dá de como solucionar o próprio viver. E perceber a contradição, o fluxo contraditório das sugestões que ela dá de como reparar esse seu viver. Então percebendo, a própria estrutura vai percebendo que não tem clareza nisso. Por isso que ela se vê confusa, porque ela não consegue chegar naquele ponto que diz Ah! É isso! Então é só ficar observando. É o que a gente percebe aqui. E aí Por isso que ela deve ter E aí E aí Obrigado.